Senhor, Senhor, ó Senhor, vende piedade de nós. Senhor, Senhor, ó Senhor, vende piedade de nós. Cristo, vende piedade de nós. Cristo, vende piedade de nós. Senhor, Senhor, ó Senhor, vende piedade de nós. Senhor, Senhor, ó Senhor, vende piedade de nós. Senhor, ó Senhor, vende piedade de nós. Senhor, ó Senhor, vende piedade de nós. Senhor, ó Senhor, vende piedade de nós.